Olá, estamos aqui novamente para o nosso programa Além do Sexo, um programa que informa você sobre tudo o que circunda, o que fica ao redor, ao lado, à frente, atrás da sexualidade, isso mesmo. E fique ligado, porque o assunto de hoje é sobre sexualidade na maturidade. Quem aí está interessado em saber, fica comigo. Até o final. Antigamente, isso lá no outro século, as pessoas acima de 60 anos eram consideradas velhos. Era, velhos. A gente nem fala mais essa palavra hoje em dia. Uma coisa que já ficou demodê, não é verdade? Depois passaram a se chamar idosos. E aí vieram a série de nomenclaturas como melhor idade, maior idade. Eu gosto de chamar de maturidade, porque, na verdade, existe hoje em dia um número de pessoas que, acima dos 60 anos, estão na flor da idade. Estão curtindo a sua vida, estão aproveitando, separaram-se, se casam de novo, estão com relacionamentos com pessoas diversas, assumem outras, inclusive, formas de sexualidade, se descobrem com outro tipo de orientação, de vontade, trocam de sexo, trocam de profissão. Então, a gente não pode mais falar que as pessoas acima de 60 são velhas nem idosas. Isso é muito relativo. E a sexualidade nas pessoas maduras que estão acima de 60 anos, como é que ela está? Vamos bater um papo sobre isso? Vamos entender quais são os fatores que interferem na sexualidade a partir dos 60, 65 anos. Bom, as pessoas que estão acima dos 60, 65, 70, 75 anos, elas continuam, sim, gozando, desfrutando da sua sexualidade. Basta quererem, não existe nada que impeça o exercício da sexualidade nas pessoas acima de 60, 65, 70, 80, 85 anos. Eu já tive um paciente no meu consultório que eu atendia ele, um senhorzinho maravilhoso. Não posso revelar, claro, não vou revelar quem é, mas ele chegava lá, uma gracinha de muletas, e ele tinha 86 anos na época. E ele, doutora, eu vim aqui porque eu estou com uma certa dificuldade para ter orgasmo. Meu Deus, que coisa mais linda! Ele tinha passado por uma cirurgia de próstata e tinha ficado com alguma dificuldade para ter ereção. Depois, ele teve uma certa dificuldade, se adaptou e colocou uma prótese peniana. Depois, por causa dessa prótese peniana, ele tinha uma certa dificuldade de ter orgasmo. E aí, o urologista me procurou, mandou ele para mim. E a gente, claro, fez toda uma parte de terapia para ele entender que, na verdade, o que estava acontecendo com o orgasmo dele era algo totalmente psicológico. Então, voltando para a nossa situação das pessoas maduras, das pessoas que estão acima dos 60 anos, vamos colocar da seguinte maneira. O que poderia interferir numa sexualidade das pessoas acima de 60 anos? Bom, alguns fatores podem fazer com que a sexualidade fique, digamos, um pouco transtornada, abalada, diminuída. E não existe muitos motivos psicológicos para isso. A maior parte dos problemas sexuais, como vocês vão ver em outro programa que a gente vai falar só sobre disfunções sexuais, a maior parte dos problemas são de origem psicogênica. Ou seja, você sente no seu corpo algo que a origem é psicológica. Então, assim também na maturidade, se você está com algum problema sexual, muito provavelmente esse problema tem a ver com o seu psicológico, tem a ver com o fato de você se sentir, talvez, mais cansado, indisposto. Ou, no caso das mulheres, podem se sentir com dificuldade de ter lubrificação, que é um dos fatores que interferem no prazer feminino. Então, realmente existe uma condição orgânica depois da menopausa nas mulheres? E a menopausa é, o nome já está dizendo, é a pausa da menomenstruação. É quando a menstruação para. E a menstruação para a partir entre 48 e 52 anos. Em média, é nessa idade que a mulher deixa de menstruar e ela entra na menopausa. Durante uns dois anos, ela começa a sentir alguns sintomas incomodativos, algumas mais, outras menos. Dentre esses sintomas, a gente pode enumerar aqui, por exemplo, um calor excessivo, mesmo quando o dia está fresquinho. Pode ser também uma intolerância, irritabilidade, insônia, dores de cabeça. Ela pode sentir o ressecamento vaginal e a dificuldade da lubrificação. Todos esses sintomas podem ter a ver com a parte hormonal da mulher. Então, a mulher que está vivendo no climatério, que são os dois anos, mais ou menos dois anos que antecedem a menopausa, a parada da menstruação, se a mulher estiver sentindo algum desses sintomas que eu falei, a melhor coisa é procurar o ginecologista para ver se é possível fazer a reposição hormonal. E a reposição hormonal, gente, não é mais um tabu como já foi antigamente. Antigamente, as pessoas achavam que o hormônio era perigoso, dava câncer de mama. Isso tudo, hoje em dia, já está caindo por terra, porque existem alternativas muito melhores, às vezes, para uma mulher que não pode usar o hormônio, o hormônio feminino, o estrogênio, a progesterona. Existem alternativas. Então, a mulher pode ir no ginecologista que ele vai analisar, ele ou ela analisar, se ela é candidata ou não a uma reposição com hormônio. E se não for com hormônio, ela vai usar um similar, um genérico, alguma coisa que seja correspondente ao efeito que o hormônio vai trazer para ela, que é a melhora da lubrificação, que é a diminuição do calor, que é melhora do humor, da tolerância. E todos esses sintomas que causam desconforto na mulher podem ser resolvidos apenas com uma boa reposição hormonal. Vantagens para a mulher são inúmeras. Por exemplo, uma mulher madura, ela sabe que não vai mais correr o risco de engravidar. Então, ela pode ter um relacionamento sexual muito mais tranquilo e relaxado. Outra coisa é que ela, provavelmente, já criou os filhos. Eles já não estão mais dando aquele trabalhão todo que as crianças pequenas geralmente dão. E que fazem com que a mulher fique cansada, indisposta, de noite, está cansadinha, não está mais afim, às vezes, de ter relação. A mulher que já está na maturidade já não tem esse problema, a menos que ela fique tomando conta dos netos. E aqui para nós, neto é para você tomar conta de vez em quando, não é para você assumir, não é? Então, quem tem que assumir mesmo a criação dos filhos são os pais. A mulher, na maturidade, ela deve, pode se permitir ter um relacionamento sexual prazeroso, mais suave, mais leve. E algumas coisas podem favorecer isso. Por exemplo, tanto a mulher quanto o homem, na maturidade, não estão buscando mais quantidade, não estão buscando mais performance. Porque a quantidade e a performance é algo muito mais do jovem, da pessoa que está buscando colecionar, digamos assim, várias experiências, vários tipos de relacionamento, não é verdade? Estão na fase de experimentar, de saber se gosta mais de um estilo assim, ou assado, ou a quantas vai a sua própria performance. Quando a pessoa está madura, já não é isso que importa. Não é a quantidade que vai ser importante. O que vai importar mesmo é a qualidade dessa relação. Se tem mais carinho, se tem mais tranquilidade, se as carícias são mais gostosas, prazerosas, a pessoa poder se permitir desfrutar de uma massagem, de uma relação mais romântica, mais gostosa. Os homens, e agora vou falar um pouco para os homens, os homens precisam compreender que nessa fase da maturidade da mulher, ela busca muito mais um bem-estar, uma qualidade de vida, inclusive sexual. Então, não é a quantidade que vai importar, ela vai buscar muito mais carinho, envolvimento, intimidade. Sabendo disso, você, homem, mulher, podem desfrutar da sexualidade na maturidade, sem grilos, sem problemas. E os homens que ficam preocupados com a sua ereção? Bom, primeiro, duas coisas eu vou falar. Claro, todos os homens devem ir no urologista. E você deve ter assistido o programa que eu fiz com o urologista, onde ele explica a necessidade dos homens buscarem o urologista. Então, assim como as mulheres se cuidam, vão do ginecologista, os homens deveriam ter esse hábito também. Então, os homens, quando chegam a partir dos 50 anos, eles precisam ir no urologista. E aí, nessa visita ao urologista, é bom que ele faça alguns exames para saber se ele está com alguma dificuldade. Então, se a dificuldade é só na cabeça, de achar que talvez não esteja dando mais conta do recado, ou se realmente está existindo alguma falha, digamos, na circulação. Não sei, pode ser que seja por causa de uma diabetes, pressão alta, às vezes o cara é fumante. Então, todos esses fatores, como a diabetes, a pressão alta, problemas cardíacos, principalmente fumo, uso de drogas, falta da atividade física, sedentarismo, que hoje em dia é um dos principais vilões da baixa qualidade de vida e de você não alcançar uma longevidade. Porque as pessoas podem viver bem e melhor até bem mais tarde, hoje em dia. Desde que você se cuide. Você cuide da sua cabeça, do seu corpo e do seu emocional. Então, os homens que entram na maturidade a partir dos 50 anos, devem procurar o urologista, fazer seus exames, ver se está tudo bem, se tem algum problema, alguma dificuldadezinha que está surgindo por aí, vai fazer o exame. O urologista, provavelmente, vai prescrever alguma coisa. Por exemplo, às vezes, uma medicação que você toma para hipertensão, ela interfere na sua qualidade de ereção. Então, um cardiologista pode trocar essa medicação, desde que ele saiba, desde que você diga que a qualidade da sua ereção não está assim tão legal, e que você tem, sim, cabeça e disposição. Porque o desejo, ele não tem a ver com o nosso corpo. O desejo é aqui que acontece, é na nossa mente. Então, desde que você esteja bem emocionalmente, psicologicamente, você tem condição de ter desejo sexual até o dia da sua morte. Não tem nada que impeça. Se você está com dificuldade de ter desejo sexual, aí sim, você precisa, provavelmente, consultar um sexólogo, um psicólogo, para você ver o que pode estar causando essa dificuldade de desejo. Não é verdade? Porque a maturidade não é desculpa para ninguém baixar a qualidade de vida sexual. Muito pelo contrário, a sexualidade, a prática do sexo na maturidade vai ajudar tanto a melhorar o trofismo vaginal, que é a mucosa da vagina, que ela começa a desgastar. E com o uso, com o hábito da relação sexual vaginal, a mulher vai começar a produzir mais hormônios. A lubrificação vai melhorar. O desuso é muito pior do que o uso em tudo na vida, né, gente? Vamos combinar. Se você tem um carro parado na garagem e você não liga ele, provavelmente, depois de muito tempo, quando você ligar, a bateria já está riada e outras coisas podem acontecer. Assim, a sua casa também precisa de manutenção. Tudo precisa de manutenção, inclusive o nosso corpo. E a sexualidade tem a ver com tudo isso que a gente está conversando. Quanto mais você pratica, mais você está apto a praticar. Quanto menos você pratica, mais você vai abrindo mão da sua sexualidade. O que é uma bobagem. Porque, como eu disse, a sexualidade na maturidade, além de ser possível, além de ser boa para você, ela vai ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida como um todo. Você vai ter muito mais humor, mais tolerância, mais tranquilidade, uma qualidade de sono melhor. Provavelmente, vai se livrar de dores que ficam no corpo porque você também não está exercitando. Então, fiquem atentos. A maturidade não é desculpa para a sua baixa de vida sexual. Baixa de qualidade e baixa de quantidade. Se você tiver alguma dúvida com relação à sexualidade na terceira, maturidade, melhoridade, na velhice, como você quiser chamar, eu chamo de maturidade. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em procurar o seu ginecologista, se você for mulher, o seu urologista, se você for homem. Se for uma questão psicológica, procure o psicólogo, o sexólogo. Entre em contato com a gente, entre em contato nas minhas redes sociais e terei o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas. Então, já sabe, não é? A idade não é desculpa para ninguém deixar de praticar o sexo e a sua sexualidade. Fica ligada na gente. Toda semana teremos entrevistas novas e quentes. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti